Boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos iniciar nossa aula de língua portuguesa no dia 8 de maio de 2020. Ontem eu expliquei para vocês sobre os sinais de pontuação, né? E eu pedi para vocês fazerem uns exercícios. Então, agora a gente vai corrigi-los, tá bom? Então, vamos à correção. É... Página 97 e 98. Página 97. Na página 97, nós temos a mesma frase com três pontuações distintas. Então, espelho, espelho meu, que tamanho tenho eu? Espelho, espelho meu, que tamanho tenho eu? Espelho, espelho meu, que tamanho tenho eu? Então, o que que quer dizer, né? Esses pontos, o ponto de exclamação, de interrogação e reticências. O ponto de exclamação, olha lá, entusiasmo e alegria, né? O ponto de interrogação, diálogo, questionamento, é uma pergunta. E as reticências, sonho, desejo e dúvida, tá? Então, ficou assim a resolução. O exercício B. Por que a travessão foi empregada em três frases em destaque? Nas três frases em destaque, desculpa. Por que em todas há um diálogo da menina com o espelho? As três frases, as três frases é o diálogo da menina, está presente o diálogo da menina com o espelho, né? Porque é a mesma frase, só muda o sinal de pontuação. Então, é um diálogo, por isso que tem que ter travessão. Exercício 3. São três situações aí, três crianças dizendo a mesma frase, né? Que é uma frase com uma palavra, só o verbo crescer, né? E reticências. Na primeira, a menina se olha no espelho e ele está dizendo crescer, né? A expressão dela é de ufa, estou crescendo. Na segunda, o menino está brincando de carrinho e ele diz crescereca, tipo assim, não posso mais brincar de carrinho se eu crescer, né? E a última, o menino diz crescer, oba! Que quer dizer que ele está crescendo, ele está acertando, ele está incestando a bola. Exercício 3B, página 98. Que estratégia você utilizou para decidir com qual palavra completaria cada quadrinho? Então, é uma sugestão de resposta, percebendo qual era o semblante da pessoa, ou seja, qual a cara ele fazia, né? Então, qual a cara esse personagem fazia, qual a expressão da pessoa. Se você respondeu a expressão, o semblante, qual a cara fazia, está certa, tá bom? Questão 4, da página 98. Tem um texto, né? E nós vamos responder sobre ele. Então, vamos lá. O texto foi escrito sem as pontuações necessárias. Então, nós temos que responder aí as questões. O homem rico estava muito mal, agonizando. Dono de uma grande fortuna, não teve tempo de fazer o seu testamento. Lembrou nos momentos finais que precisava fazer isso. Pediu, então, papel e caneta. Só que com a ansiedade em que estava para deixar tudo resolvido, acabou complicando ainda mais a situação, pois deixou um testamento sem nenhuma pontuação. Escreveu assim, deixo meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Morreu antes de fazer a pontuação. Então, a gente está vendo que, sem, lembra que eu disse para vocês, sem a pontuação, às vezes, nós não conseguimos entender. Sem a vírgula, sem o ponto final, ponto exclamação, ponto de divulgação. Então, necessita, né? Nós necessitamos, um texto necessita de pontuação. Nós necessitamos pontuar aquilo que escrevemos. Então, questão 4A. Você entendeu para quem ele deixou a herança? Por quê? A resposta correta seria não, pois não há sinais de pontuação. Sendo assim, sem sinais de pontuação, nós não conseguimos responder. Não conseguimos ter uma resposta para essa questão. Não dá para saber para quem ele deixou a herança. A próxima, né, questão. Existem as quatro pessoas citadas no texto, né? Os quatro, a irmã, o sobrinho, o padeiro e os pobres. Então, tem quatro versões aí, né? Deixo meus bens à minha irmã, não, ao meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Então, essa é a versão do sobrinho. A versão da irmã. Deixo meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. A versão do padeiro. Deixo meus bens à minha irmã, não, ao meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. E os pobres, né, também fizeram a interpretação deles. Deixo meus bens à minha irmã, não, ao meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Então, né, a questão 4B, é possível dizer a quem o homem doente deixava sua fortuna? Não, pois os diferentes empregos dos sinais de pontuação alteram o significado do texto. Cada um, né, a gente vem ali, puxou o sardinho para o seu lado, para a sua brasa. O que quer dizer isso? Cada um fez o que lhe interessava, né, pontuou do jeito que lhe interessava e do jeito que parecesse que essa pessoa seria o herdeiro, né. Então, não dá para saber, né, para quem ele estava deixando. A questão C, né, a questão C a gente vê aí assim. Relenha a interpretação da irmã, observando sinais de pontuação. Então, ela diz assim, deixe meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Que sinais de pontuação foram empregados aí pela irmã? Vocês conseguem ver? Apenas o ponto final. Então, foi até aí que eu pedi para vocês fazerem os exercícios. Então, agora, peço para vocês fazerem as atividades da páginas 101 e 102, tá? E eu corrijo na segunda-feira, que é a nossa aula ao vivo, na segunda. E eu vou deixar uma tarefa domingo aqui para vocês, olha. Tarefa para domingo, vou ler junto com vocês. Deem um beijão, um super abraço nas mamães, falem o quanto a amo, façam um desenho bem lindo, escrevam palavras belas e digam que a prof. Priscila desejou um feliz dia das mães, tá bom? Um grande beijo e até segunda-feira. E agora, para as mamães que estão aí acompanhando a aula junto com vocês, né? Tem essa mensagem. Tudo que sou e conquistei, devo a você. Feliz dia para a melhor mãe do mundo. Um beijo no coração de cada um e até a nossa próxima aula. Beijo.